A primeira vez que eu vi Ghostwari Tokyo eu fiquei bem animado com o jogo pelo fato de que é um jogo totalmente ambientado em Tokyo misturando vários temas de religião, Onis, espíritos, coisas que os japoneses fazem muito bem e tem coisas que são muito bizarras um jogo que faz isso e que eu estava meio que na esperança de que seria algo semelhante só que com uma abordagem maior com mais orçamento e 3D é o Yomawari que é um dos meus jogos de terror favoritos o Ghostwari não é terror, ele é aventura, mas eu imaginava algo no estilo da vibe dos monstros de Yomawari mas eu confesso que ele me decepcionou um pouco pelo que eu esperava dele nós vamos falar hoje aqui sobre o Ghostwari Tokyo que foi cedido para a gente poder fazer review aqui do jogo a gente jogou, zerou, zerei em 15 horinhas o jogo fazendo bastante coisas secundárias e também obviamente terminando o jogo e nós vamos comentar sobre ele e algumas coisas que me decepcionaram mas que ao mesmo tempo ele também não é um jogo descartável horroroso enfim, vamos comentar sobre ele, antes de começar a ver não esqueça de se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo Ghostwari Tokyo foi criado pela Tango Gameworks que não é nada mais nada menos fundado por ele, o grande Shinji Mikami criador da série Resident Evil, o que pra muitos só esse nome já hypava esse jogo lá nas alturas aqui a gente passa em Shibuya, um bairro de Tokyo, onde de repente toda a população desapareceu o estilo deixado pra trás, só fica a roupa no chão e o protagonista, o Akito, que é o nosso personagem, ele é possuído por espírito de uma outra pessoa conhecida como Keikei, que está meio que interligada com os acontecimentos você descobre que existe um grupo por trás de tudo isso e acaba que esse grupo meio que tem uma ligação com a sua irmã que está no hospital e você meio que tem todo esse enredo por trás do jogo pra você seguir em frente isso acontece nos minutos iniciais do jogo, obviamente que não há nenhum spoiler então você vai andar pela cidade, pelo bairro Shibuya em Tokyo explorando, avançando e concluindo os objetivos pra você descobrir o que está acontecendo e obviamente chegar até a sua irmã a primeira coisa que eu preciso mencionar aqui é a ambientação desse jogo que ela está muito bonita infelizmente a gente não consegue ver todo aquele povo, aquele pessoal todo andando como que é, totalmente povoado, Japão porque todo mundo foi abduzido, basicamente mas a gente consegue ver a cara, você sente realmente que você está ali andando no Japão é aquela vibe que alguns jogos como Persona e Yakuza fazem você está no Japão, mas você não está, pelo menos você está ali digitalmente e ela passa uma vibe muito boa disso, realmente foi uma réplica muito bem feita do Japão lojas, estilos de vendinhas, todos, tudo, está tudo escrito em japonês e mencionando tudo que está escrito em japonês é que o jogo possui legendas em português e também dublagens em português, uma dublagem até de uma qualidade ok, é bem legal a dublagem eu não sou o crítico da dublagem, para mim parece uma dublagem boa basicamente tudo que você encontra na cidade aqui são espíritos, espíritos agressivos que são os monstros do jogo e espíritos de pessoas que ainda ficaram presos ali por algum tipo de motivo tem toda essa história de que quando um espírito, a pessoa falece o espírito da pessoa continua caso ela tenha um arrependimento e basicamente as set quests são voltadas a isso você descobrir o que aconteceu com aquela pessoa ali ela vai falar que tem um arrependimento, que isso deixou ela presa e tal você tem que resolver para ela, para ela passar dessa para melhor mas antes da gente ir para o mundo aberto mesmo, deixa eu falar do combate o combate é um dos pontos meio que negativos para mim o jogo é em primeira pessoa, não, esse não é o ponto negativo mas o combate ele é muito simples, sabe? ele não adiciona nada muito fora do que você já viu no começo do jogo você basicamente atira ali usando o seu dedo, usando poderes espirituais e depois que você expõe o núcleo dos inimigos você precisa tipo, destruir o núcleo deles, né? você faz um movimento lá doido, lá tá, que você destrói o núcleo que está nos inimigos você pode usar o stealth também, é uma mecânica de stealth bem básica mas ela funciona ok, só que tipo assim, é isso tu não tem esquiva, você tem a defesa que você pode defender se você defender em cima do tempo ali, você consegue ganhar uns bônus a mais bônus esses, que são bônus de munição basicamente o que você atira gasta munição que é uma espécie de negócio espiritual lá e você precisa, né, disso derrotando inimigos você ganha ou destruindo alguns objetos no cenário você recarrega ali a sua, entre aspas, munição de dedo e basicamente é só isso é, esse é o combate, não tem nada demais você não tem uma esquiva ou um dashzinho pro lado ou nenhuma mecânica muito ali à frente adicionada conforme você avança no jogo a única coisa é que você recebe disparos diferentes que é como se fosse fazer uma alusão a um jogo de FPS é como se você começasse com uma AK e depois você conseguisse uma pistola uma shotgun e por aí, é isso é uma alusão a essas armas aqui usando poderes espirituais de alguns elementos e não tem tipo, você usa elementos você começa com o elemento vento ali tem fogo e não existe uma combinação que você fique trocando e tal não tem mais parada, tipo mais caprichada, sabe, no combate o combate é isso é simples é aquilo que você vê e acabou você pode dar uns disparos carregados também pode fazer upgrades nessas habilidades que não aumentam o dano delas ela aumenta, às vezes, velocidade o máximo que aumenta dano é quando o inimigo tá, por exemplo, caído aí você consegue dar um pouquinho mais de dano e tal mas em geral os upgrades são mais focados ali em disparos por segundo que você consegue dar, por exemplo e por aí vai e me decepcionou um pouco porque mesmo ele apresentando algumas coisinhas novas de elementos no combate essa é basicamente a mesma coisa funcionando com elementos diferentes só então o combate realmente precisava ter algo mais profundo alguns combinhos a mais e etc outra coisinha que agrega um pouco mais no combate são alguns talismãs que você pode usar tipo, tem o talismã que paralisa ou tem o talismã que explode um é que eles são muito caros de comprar você precisa ficar comprando nas lojas então acaba que você não usa tanto eu joguei no normal e basicamente dá pra contar nos dedos às vezes que eu precisei usar um talismã de fato outra coisa que eu recomendo, talvez eu acho que esse jogo eu joguei no normal ele me parece ser mais divertido nas dificuldades mais elevadas talvez pode ser que sim em questão do mundo aberto também falta um pouco de variedade não é um mundo aberto ruim mas, né, depois de algumas horas você já começa a dar uma enjoada dele porque você não encontra mais coisas novas é basicamente tudo que você já viu também desde o começo o mundo aberto do jogo basicamente está cercado de névoas e pra você liberar essa névoa pra você abrir o mapa falando em grosso modo você precisa acessar os portões Torii e ali você simplesmente exorciza os portões Torii onde ele libera a névoa liberando mais um pedaço do mapa pra você tá, então perto desse portão Torii geralmente tem inimigos protegendo alguma coisa existem árvores corrompidas né, censos de corrupção que você precisa usar tipo um instinto detetive que o personagem tem que isso também mostra monstros através da parede etc e aí você acha o ponto fraco daquela árvore você quebra a árvore ele solta a corrupção às vezes tampa um caminho também e enfim o mundo aberto tem o que? eu vou mostrar aí vocês estão vendo aí o mapa do mundo aberto mas basicamente parece que tem um monte de coisa um monte de ícone mas não tem na verdade a maioria dos ícones são de vendinhas é vendinha aquelas ATMs né aquelas máquinas que tem muito no Japão na rua e vendinha mesmo de mercadinho onde você encontra os gatinhos que te vendem basicamente comida que serve pra recuperar o HP porque a variedade de itens se resume a comida né e tem outros gatinhos principais ali das áreas que você pode pegar coletáveis pra ele você pegando coletáveis em determinados coletáveis você troca às vezes por itens seja vestes né que vão mudar ali a aparência do seu personagem seja alguns outros itens ali como músicas que você pode ouvir e etc tá fora isso cara o mapa do mundo aberto não tem muita coisa você tem as estatinhas chamadas estatus diesel que você pode pegar de acordo com o seu elemento e aumentar o número máximo de disparos que você pode fazer por exemplo tem os yokais ali que você acha yokais da área você precisa proteger esses onis né yokais dos bichos ali e aí em recompensa eles te dão um item geralmente esse item serve pra você fazer upgrades nas outras habilidades suas que você tem também existem pontos do mapa que você tem os tengos que você são aqueles yokais voadores você pode usar eles tipo de impulso pra poder subir num prédio então você pode escalar prédios e você tem uma exploração vertical legal porque você ainda pode planar usando seu poder espiritual então você consegue explorar muito por cima do prédio e a outra coisa que meio que te induz a exploração são os espíritos que tem no jogo você pode pegar um pedacinho de papel conforme mais você compra mais espíritos você consegue armazenar ali dentro e conforme você acha os espíritos você pega e armazena eles dentro desse papelzinho depois você vai numa cabine telefônica coloca eles lá pois é você fala com o personagem Ed você coloca eles lá que você vai trocar por dinheiro e por pontos de experiência então é importante você ficar fazendo isso e tem muitos em cima dos prédios ali que você precisa às vezes tipo dar uma mini exorcizada ali pra poder pegar e tal fazer uns movimentos aí tu pega e coloca ali e você ganha upgrades esse é um mundo aberto não tem atividades diferentes além dessas basicamente deve ter uma ou outra ali que eu posso ter esquecido mas isso é desde o começo então você não vai ter atividades extremamente divertidas algo novo que você vai encontrando conforme avança não ele começa a ficar massivo ele começa realmente a ser mais do mesmo ali depois das primeiras horas de jogo e isso eu senti um pouco eu gostaria de ter mais variedade de exploração no mapa ele não é ruim de se explorar ele é até legalzinho mas poderia ter mais variedade de coisas sabe o jogo também tem umas construções internas mas geralmente as construções internas são partes de quest ou são os banheiros que você pode entrar ali que tem algum item alguma coisa importante em alguns inimigos e ou side quests por exemplo tem side quests que são maiores que às vezes você entra ali e fala ah aconteceu alguma coisa na minha casa vai lá ver aí você entra na casa da pessoa ou entra num prédio e aí sim as side quests são legazinhas de fato tem uma exploraçãozinha até legal agora vamos ao principal ponto que me pegou aqui tipo negativamente inimigos pô cara quando eu vi os trailers eu hypei nos inimigos porque cara cultura japonesa mitologia japonesa mano você tem umas coisas tão bizarras tão legais que você poderia abordar e o jogo basicamente não varia nada de inimigos cara por que isso eu fiquei muito chateado inclusive eu mencionei o Yomawari aqui no início que ele tem uns inimigos muito bizarros e cara o jogo não chega aos pés do Yomawari em questão de design de inimigos você tem dá pra contar nos dedos os tipos de inimigos que você tem tem uns inimigos que são tipo Slender você tem tipo uns estudantes sem cabeça versão masculina e versão feminina e tem uns bichinhos ali um pouco mais cabeludo ali bizarro fora isso é tudo variações desses inimigos você encontra as vezes essa versão Slender um pouco mais gorda as vezes com um ataquezinho diferente um poderzinho diferente mas são todas as versõezinhas humanoides sabe que usam geralmente um guarda-chuvinha um ternozinho e é isso cara é isso e as variações mais pra frente eles vão mudando de cor nossa isso me deixou muito pra baixo putz cara que tristeza porque é um negócio com uma liberdade criativa tão grande de bichos que isso aqui pra mim seria o ponto forte do jogo e é justamente o ponto fraco é uma variedade muito baixa de inimigos se tu for pro final do mapa e voltar pro começo parece que tu tá no final é basicamente isso então cara isso me decepcionou bastante em compensação os bosses em questão de visual eles estão bem legais e cara poderia fazer versões dos bosses ali diferentes de inimigos mais épicos e maiores ali no mapa quando você tá explorando você encontra uma área que tem um inimigo fortão mano não tem nada disso você não vai encontrar um sub-boss ou um inimigo muito diferente que você nunca encontrou no meio do mapa só são inimigos variações de inimigos que tu já encontrou geralmente em grupos e nossa isso é bem chato né vamos juntar com os inimigos com os bosses do jogo porque as boss fights que são os inimigos principais basicamente que são boss fights que tem visuais legais a boss fight em si não é muito também incrível não tem umas que são legais tem uma que eu achei horrorosa mas tem umas que até que são legalzinhas mas elas são muito simples que você derrota um boss ali que é um você vê que é um inimigo da história principal e você fala já acabou? não vai ter nada depois uma surpresinha era isso aí e era isso aí então as lutas de chefes também nada demais são bem simples bem básicas embora o visual dos chefes sejam bem da hora em questão dos gráficos os gráficos são bonitos só que eu ainda não entendi o porquê que esse jogo é exclusivo de Playstation 5 desculpa tem muitos jogos de Playstation 4 que é mais bonito que ele não desmerecendo os gráficos não são feios mas o jogo não é lindo para ser um exclusivo de Playstation 5 inclusive ele sai para o PC também e os requerimentos para o PC são mínimos são parecidos com The Elder Ring que saiu para o Playstation 4 então não faz muito sentido eu não sei porque eles fizeram isso e eu acho que se esse jogo não vender muito bem futuramente eles vão lançar para o Playstation 4 igual Godfall Face e vamos lá para os pontos positivos e para os pontos negativos começando com os pontos positivos do jogo lado bom localização jogo totalmente dublado ele é ajudado em português do Brasil maravilha isso deve ser elogiado sempre o visual dos chefes que é bem legal compensação combate não tanto mas o visual é bem da hora e a ambientação desse jogo que é muito bonita e realmente é legal você realmente está em Tokyo ali andando embora ela não varie tanto poderia ter umas áreas mais isoladas que você pudesse ir mas basicamente 99% é cidade mas ainda assim é uma ambientação bem fiel já fui no Japão não fui mas me parece fiel pelo que a gente vê do Japão outra coisa bem divertidinha nele é a história não é uma história cheia de plot nada incrível mas ela te mantém seguindo em frente sabe você quer comprar a ideia ali do protagonista ou do cara que está junto com você o Keikei e você quer progredir no jogo para descobrir um pouco mais sobre ela não é fantabulosa mas para quem gosta de um anime assim e tal é uma historinha de alguns anime mais clássicos assim achei até boa agora o lado ruim do jogo o combate muito simplão muito simples o combate poderia ter uma variação funciona bem o combate porém falta muita variação falta mais profundidade ele fica muito repetitivo da metade do jogo para frente variação de inimigos como eu falei aqui infelizmente muito pouca variação para um tema que tem tanta variedade de coisas que poderia ser explorada junto com a variação de inimigos também a variação de coisas para fazer no mundo aberto ela não é muito absurda não é muito grande e por final só um pontinho um detalhezinho que foi algumas quedinhas de FPS que eu tive no PC porém depois passou foi no início do jogo em alguns momentos quando tinha muito inimigo eu sentia isso mas depois de um momento para frente do jogo eu não tive mais esse problema então pode ser que seja algum ponto do jogo específico que vai ser arrumado eu acredito com updates mas esse daí foi o meu caso eu tenho um PC um pouco mais avançado agora não sei com requisitos mínimos se isso daí é maior enfim esse aqui é o meu vídeo veredito final o Gushwari Tokyo é um jogo que eu chamo de jogo de promoção que é um jogo que ele não é ruim ele é legal mas ele não é uma obra-prima ele não é um jogo acima da média ele não é um jogo ai meu Deus que jogo bom ele é um jogo mediano é um jogo legal ok então é aquele jogo que no cenário nosso o jogo está custando 200 na Steam acho que 250 nos consoles nesse cenário é um jogo que vale a pena de promoção se você pegar ele numa promoção boa você e a sua carteira vão ficar felizes e você vai se divertir com o jogo porque você gastou menos agora se você quiser pegar esse jogo eu tenho medo de que pra você conseguir desfrutar bem dele pegando ele agora é uma parada que você tem que gostar desses temas você tem que gostar de animes geralmente não só anime mas eu falo cultura japonesa no geral porque basicamente é isso o jogo cara é cultura e cultura japonesa mitologia atrás mitologia então se você é muito hypado nessas paradas eu acredito que eu acho que você vai se divertir muito mais que eu me divertir olha eu gosto desse sistema mas eu não sou um cara viciadão mas eu acredito que se você fosse um cara viciadão você vai talvez desfrutar melhor do jogo do que eu desfrutei mas no geral é um jogo legal mas aguardem uma promoção eu acho que talvez ele fique entre 6 e 7 talvez se der muita sorte 8 de nota ali nas reviews é um chute que eu dou e é isso eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo grande abraço um beijo no popô é nóis e tchau